Dá-nos a encontrar, não quer ver o que não existe a ver As forças nossas seguem, como o nosso ganhá-los Sem esse vício no poder, e também a luz E aí, a governada, e aí É Jesus Fez todo o tempo dele, ele vai dar Nem todo o tempo de decidir Quando o verão que brilha sobre a cidade Que não se esprevichará E onde vai as horas Que passamos cerca e está misturando Não me sentou em sonhar E onde vai as minhas mãos Vou dar ê Tais é difícil ver a nossa vontade Quando o verão que brilha sobre a cidade E onde vai as minhas mãos Que passamos cerca e está misturando E onde vai as minhas mãos Que passamos cerca e está misturando E onde vai as minhas mãos 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 As minhas mãos E onde vai as minhas mãos E onde vai as minhas mãos Yeah, estamos todos E sei que não há nada que fazer Aplausos